Olá, queridos graças e paz, estamos aqui em Belém, numa das inúmeras cavernas e grutas que tem aqui. Eu quero trazer a memória de você, que foi aqui que Jesus nasceu, havia uma expectativa da chegada do Messias, Jesus então, ele vem, a sua mãe Maria e seu pai José, eles vêm para Belém, para o recenseamento, e nós passamos para eles, e aqui existe uma coisa, aqui dentro ficavam os animais, os rebanhos eram escondidos aqui, durante a noite, isso aqui era protegido com galhos, com galhos de espinhos, e enfim, eles ficavam protegidos do ataque das feras do campo, e foi num buraco desse aqui, que o teu Deus, que o meu Deus, nasceu, ele nasceu aqui, num lugar desconfortável, ele se fez carne, para dizer para você, ele não teve nenhum privilégio, não fique imaginando que Jesus veio aqui para ser servido, Marcos 10,45 diz que o nosso Mestre Jesus, ele veio aqui para servir e dar sua vida para o resgate de muitos, eu olho para esse buraco aqui, ele não tem o cheiro agradável, ele é um local assim, que não há nenhum tipo de conforto acolhedor, mas o meu Deus e o teu Deus, foi capaz de deixar sua glória, foi capaz de abandonar o seu estado de divindade de Deus, se fazer carne, e chorar aqui, e ser colocado num lugar como esse, do mesmo maneira como Deus começa a sua vida aqui, ele termina sua vida dentro de um buraco também, o corpo de Jesus, sepultado dentro de um buraco, amanhã nós vamos visitar lá o jardim do túmulo, e vocês vão ver do que que o teu Deus é capaz, por amor a você, ele foi capaz de deixar sua glória, nascer aqui, foi capaz de entrar dentro de um buraco, vem aqui, como esse aqui, para que você tenha a vida e vida eterna, eu tento nas ministrações ser o mais simples possível, eu tento mostrar a realidade que Jesus viveu e nasceu, na verdade, essa realidade é muito mais cruel do que você imagina aqui, mas eu tento assim aproximar, para que você entenda, que se você rejeitar a Jesus, o Salvador, você vai ter uma eternidade para lamentar, Jesus não vem para condenar os homens, ele vem para salvar, todo mundo conhece João 3,16, que diz porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu filho unigênito, para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, mas pouca gente conhece o verso 17, porque a Bíblia diz no verso 17, que Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar, não importa o seu pecado, Jesus já conhecia, ele incluiu o teu pecado na cruz, seu pecado não ficou esquecido, Deus não disse assim, não, espera aí, esses pecados eu vou salvar, eu vou perdoar esses outros, não, ele incluiu todos eles, ele veio para salvar o mundo, salvar a gente como eu, como você, eu não sou perfeito e nunca fui, você não é perfeito e nunca será, você precisa de um Salvador tanto quanto eu, clama pelo sangue da cruz, invoca o nome do Senhor, a Bíblia diz, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, diga Senhor Jesus me salva, diga com a sua boca, creia com o seu coração, e você vai ter vida eterna, Deus te abençoe, estamos em Belém, no Campo dos Pastores, curta o nosso canal, se inscreva, e fica na paz, até a próxima, tchau